Minha liberdade Você sempre a mais linda, destacava muito Os olhos só em cima te olhavam tanto Eu aqui sozinho pra encontrar Aquele amor gostoso, mas bem pra todos nós Daria um beijinho ouvir a sua voz E a felicidade caminha com nós Lá no céu existem as estrelas Aqui na terra existe você Vem preencher o meu coração Minha liberdade é o ar dos campos Procurar em seu corpo, pra esquecer o banco E a felicidade nos anunciou Você sempre a mais linda, destacava muito Os olhos só em cima te olhavam tanto Eu aqui sozinho pra encontrar Aquele amor gostoso, mas bem pra todos nós Daria um beijinho ouvir a sua voz E a felicidade caminha com nós Lá no céu existem as estrelas Aqui na terra existe você Vem preencher o meu coração Se você quiser Se você quiser, quero namorar Se você quiser, posso até casar Fazer amor, a vida se enfrentar Se você quiser, quero namorar Se você quiser, posso até casar Fazer amor, a vida se enfrentar Se você quiser, quero namorar Se você quiser, posso até casar Fazer amor, a vida se enfrentar Se você quiser, quero namorar Se você quiser, posso até casar Fazer amor, a vida se enfrentar Se você quiser, posso até casar Se quiser Se quiser